Se vocês estão percebendo, a gente continua se aprofundando no universo punk. A gente já fez um vídeo falando sobre a relação do punk com a forma de contar uma história. E aí a gente usou o próprio Johnny Cash, um cara que é amado pelos punks. A gente mostrou também a forma que o punk vê o mundo através da filosofia niilista. Se você não viu esse vídeo, procura porque tá sensacional, brother. E hoje a gente vai abordar a relação do punk com o agnosticismo ou o ateísmo. A gente vai contar pra vocês a atmosfera e o descontentamento social da segunda metade dos anos 70. O forte questionamento de todo tipo de autoridade, principalmente da autoridade religiosa. O desafio, as normas, a busca pela liberdade de pensamento e a influência desse tipo de pensamento punk no cenário musical atual. Nossa, mano, tá sensacional, cara. Fica aí. Se você gosta de disco de vinil, rock'n'roll e assuntos profundos no meio da música, você está no canal mais legal do mundo. Meu nome é Anderson Araújo e você está em mais um vídeo do canal Meu Vinil Perdido. A Inglaterra ainda se recuperava das consequências da guerra e estava mergulhada em uma crise socioeconômica. A sociedade inglesa passou a questionar com muito mais ênfase a necessidade de se manter um estado monárquico sustentado por altos impostos. Impostos estes que pesavam nos bolsos ingleses em um contexto de forte desemprego, falta de oportunidades, falta de perspectiva e uma sociedade totalmente alienada à mercê de poderes eclesiásticos. Esses fatores, brothers, serviram para formar a tempestade perfeita, para que um movimento, que seria uma espécie de reforma social e musical, também fosse a reconstrução da identidade jovem inglesa. Um ponto importante dos questionamentos punk era o controle das instituições sobre a vida e as escolhas das pessoas, sejam escolhas políticas ou morais. E aí, obviamente, um dos alvos preferidos dos punks foi o sistema religioso. O agnosticismo e o ateísmo não surgiram com os punks, pois já eram filosofias que existiam há muito tempo. Porém, estas duas filosofias encontraram terreno fértil na expressão do movimento, já que estas mesmas também questionam as estruturas tradicionais de crenças, costumes, divindades e espiritualidade do ser humano. Outro ponto fundamental é o questionamento e a rejeição de normas e autoridades. Ora, se as igrejas institucionalizadas têm como principal característica estabelecer normas morais e comportamentais, e pior, mano, colocar um líder religioso como se fosse o próprio Deus na Terra para dizer às pessoas como viver, óbvio que esse sistema seria afrontado. E uma forma de chocar esse sistema religioso era dizer Ei, seu Zé Mané, eu não acredito em um Deus e por isso eu não respeito suas normas e I don't give a shit pra sua autoridade. Mas aí, mano, vocês devem estar achando que todo punk é queimador de igreja, cara, e não é nada disso. Aí você se engana se acha que o punk ateu ou agnóstico usa suas músicas para ofender a Deus, Jesus ou qualquer figura considerada santa pela igreja. O alvo dos ataques não é a pessoa, mas a instituição ou a religião institucionalizada, e quem faz parte disso também. As letras de músicas punk que abordam temas agnósticos e ateístas falam basicamente sobre fanatismo, a hipocrisia religiosa, a alienação, questionam pastores e líderes religiosos, sistemas de dízimos, abusos emocionais e a existência de um Deus, seja ele qual for. No Brasil, bandas como Titãs e a música Igreja, que dispensa comentários, abordam a forma que a banda via e ainda vê as instituições religiosas. Essa música incomodou tanto na época que foi proibida de ser tocada nas rádios e televisões, e causou críticas de vários segmentos da sociedade, inclusive de artistas mais conservadores e reacionários, acreditem, os roqueiros dos anos 80. Humberto Gessinger do Engenheiros do Havaí, por exemplo, foi um que disse na época, abre aspas para Humberto Gessinger. Titãs é provinciano, essa coisa de falar mal da igreja hoje, pelo amor de Deus, genuflexório? O Lulu tem uma sutileza bem mais atual, Titãs são hippies velhos, eram hippies e agora cortaram o cabelo, mas não deixam de ser hippies, os caras saem abraçados dos shows. Atualmente, a banda Armada, do Henrique Ballyu, também do Blind Pigs, na canção Desperdício de Milagre, fala do crescimento das igrejas neopentecostais nas rádios e televisões, e como conseguem arrebanhar e enganar uma multidão de pessoas. Ouve só o trecho dessa música. Outra banda nacional que eu tenho CD aqui, são desses caras aqui, Máxima Culpa, nesse CD incrível chamado Denúncias e Questionamentos. Se liga na capa dos caras e olha só o que os caras tem para falar. Apesar de não ser uma banda de estética punk, aborda temas espinhosos sobre religião em músicas como Nova Religião, Pastor de Ovelhas Cegas, sem falar no nome da banda, que é o trecho de uma oração de penitência da igreja católica. Toda essa liberdade de pensamento e expressão, coloca o punk como uma figura desafiadora, não apenas a autoridade política e de Estado, mas também a pseudo-autoridade religiosa. Ser punk parte de um princípio de não concordar e acreditar na religião como instituição, pois a mesma faz parte de um sistema maior de controle da sociedade. Mas é normal que esta posição avance para um posicionamento ateísta ou agnóstico, como filosofia de vida. É uma linha muito tênue isso, já que a forma e o fim são considerados manipulação pelos punks. Há muitos artistas punks que admitiram publicamente suas visões agnósticas e ateístas do mundo, como Exploited, Bad Religion, Agnostic Front, entre outros. A expressão punk aparece de várias formas, por exemplo, na liberdade de pensamento e a explosão da sua raiva contra o abuso religioso sobre as pessoas mais simples e menos favorecidas. Esse discurso aparece na música e em seus símbolos antirreligiosos. No caso das bandas punk e de hardcore ateístas, podemos ver o símbolo da cruz cortada do Bad Religion, e que choca cristãos mais tradicionais. Porém, a questão aqui não é ser contra o cristianismo em si, mas contra as religiões que abusam do seu poder sobre a vida das pessoas. O próprio símbolo da anarquia também expressa o pensamento ateu, já que ele representa um pensamento anticontrole e antirregulação. O símbolo de um A em volta de um O tem origem na citação de Pierre-Joseph Proudhon, que disse que a sociedade busca a ordem, letra O, na anarquia, letra A. E as iniciais destas duas palavras, uma sobrepondo a outra, formam o famoso símbolo anárquico. Com este pensamento, é óbvio que o anarquista é naturalmente um antirreligião e encontra total conexão com o punk, alinhado à filosofia niilista do mesmo. Descontentamento sociopolítico e intenção de afrontar as autoridades, sejam elas quais forem, é um prato cheio para uma revolução de pensamentos e identificação da juventude. Não há nada mais chocante para uma família ou sociedade religiosa que você assumir e cantar aos quatro ventos que você não acredita em Deus e não respeita a autoridade de um padre ou um pastor. Às vezes, é mais para chocar do que algo que o próprio artista leve tão a sério. Mas com o tempo, essa forma de ver o mundo e essa forma de pensamento passou a ser uma característica de identificação entre os punks. É óbvio que esse é um assunto extremamente espinhoso e delicado para muitas pessoas. E eu espero de verdade que eu não tenha ofendido ninguém aqui, tá bom? Eu coloquei o tema assim, cara, da forma mais técnica possível. Eu não sou nenhum filósofo, mas eu tentei trazer informações muito concisas com base em muita pesquisa. Mas de verdade, mano, eu nem arranhei esse assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês coloquem aí a opinião de vocês sobre esse tema, o que vocês acham desse tema, agnosticismo, ateísmo, a relação com o punk, as igrejas, as instituições religiosas. Com o máximo respeito, por favor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, como eu acabei de pedir. Deixe seu like, a sua inscrição, que é muito importante pra gente. E lembrem-se, tenha sempre uma música no coração. A gente se vê na próxima, irmãos. Paz! E aí E aí Mas todos vai continuar